Música O que é arte inclusiva? A inclusão está ligada a todas as pessoas que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade. Mas os excluídos socialmente são também os que não possuem condições financeiras dentro dos padrões impostos pela sociedade. Além dos idosos, os negros, os portadores de deficiências físicas, como cadeirantes, deficientes visuais, auditivos, mentais e vários outros. Existem as leis específicas para cada área, como das cotas de vagas nas universidades em relação aos negros e as que tratam de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas a nossa cultura ainda tem uma experiência pequena em relação à inclusão social, com pessoas que criticam a igualdade de direitos e não querem cooperar com aqueles que fogem dos padrões de normalidade, estabelecido por um grupo que é a maioria. E diante dos olhos deles também somos diferentes. E é bom lembrar que as diferenças se fazem iguais quando essas pessoas são colocadas em um grupo que as aceite, pois nos acrescentam valores morais e de respeito ao próximo, com todos tendo os mesmos direitos e recebendo as mesmas oportunidades diante da vida. Para isso, a arte e a educação são conceitos que se fundem e o ensinar se confunde com o ato de criar. A arte é uma abordagem multidisciplinar, um meio eficaz de interação e de manifestação de emoções, percepção e criatividade. E por vivenciar o dia a dia de professores comprometidos com a educação e preocupados com a aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais, podemos dizer que a arte é uma incrível maneira de ser inclusiva. A arte é uma técnica exclusiva. A arte é uma técnica exclusiva. A arte é uma técnica exclusiva. E isso é arte inclusiva. E aí, gostou? Então compartilhe com seus amigos. E se tiver mais exemplos de arte inclusiva, pode enviar para o meu WhatsApp ou minha página no Facebook. Fique com a programação na TV Assembleia e até a próxima. Fique com a programação na TV Assembleia e até a próxima.